Música Estamos aqui na Expo Center Norte em São Paulo, onde acontece a WTM Latin America, a maior feira de exposição entre as Américas Latinas. E aqui estarão expondo seus produtos, seus destinos, mais de 40 países e com mais de 2 mil profissionais trabalhando. Música Cristiana, como ficou lindo esse estande de Minas Gerais? Eu também achei, concordo com você. Pois é, eu sei que aqui tem cada detalhe um toque seu. Na verdade é o seguinte, nós ficamos pensando o que seria bastante representativo do melhor que é produzido em Minas Gerais e que atrai o turista para nós. Então, nós trouxemos para cá as obras dos 24 artesãos mineiros que acabam de ser premiados no concurso de artesanato nacional promovido pelo SEBRAE. Então está aqui o melhor do artesanato de Minas Gerais. E Minas, não precisa nem dizer, é sinônimo de cultura, é sinônimo de artesanato. Com certeza. O nosso artesanato é muito revelador da nossa história, da nossa cultura, da nossa diversidade. Então, observando aqui essa exposição, a gente pode ver obras do sul de Minas, do norte de Minas, dos vales, do oeste de Minas Gerais, da região central. Então, realmente, todas as regiões de Minas estão representadas aqui. Nós temos uma diversidade muito grande geograficamente, em termos ambientais. Nós temos biomas diferentes, terroirs muito diferentes. Então, é natural que o artesanato represente isso também. Leônidas, eu tenho acompanhado as exposições de turismo aqui em São Paulo há muitos anos. A WTM e outras exposições. Eu nunca vi, nunca presenciei o estande de Minas Gerais tão bonito, tão grande e que chama a atenção de todos. Olha, a opção por convidar é o projeto do Gustavo Pena, que é um grande arquiteto mineiro, e o Gustavo Greco. Os dois juntos se uniram. E ele é, além de ser grande, eu acho que ele traz, na simplicidade que ele também se apresenta, a exposição de artesanato, a nossa cozinha, um pouco dessa intimidade que tem em Minas. Ou seja, ele é acolhedor e realmente é marcante, porque ele é diferente, ele é um de alto designer. Então, é um estande realmente para acolher e mostrar Minas Gerais na sua essência. Semana passada, Ildeu, nós tivemos mais de 1.200 secretários e gestores de cultura do Estado de Minas Gerais, inteiro no Palácio das Artes. Essa união de todo mundo é justamente o que tem feito esse PIB. É o que tem feito Minas se destacar e a força também do turismo mineiro como potência na geração de emprego e renda no país. Nós estamos aqui para mostrar que o nosso governo dá total apoio a esse setor, a essa atividade, que foi uma das que mais sofreram durante a pandemia, juntamente com bares e restaurante, e está tendo toda a atenção nossa para que ela recupere e tem crescido numa média muito acima do crescimento econômico e também de outros estados, no caso de Minas Gerais. Através aqui de um trabalho do secretário Leônidas, que tem conduzido a pasta do turismo e da cultura com muito profissionalismo, fazendo uma interlocução muito próxima com o setor produtivo, de forma que os recursos que são muito escassos sejam aplicados da melhor maneira possível. Legenda Adriana Zanotto